Trappers na escola do Maneirando Vocês me pediram muito pra gente assistir esse vídeo, então bora lá Deixa o like Nossa, faz muito tempo que eu não assisto o vídeo do Maneirando Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Rafa Moreira, você não tem certeza Nossa, bagunça O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tudo igual Tudo igual Cara, é esse? Meu Deus do vídeo. Toca na chains. Não toca na corrente. Ih, mas só latiu o menino. Eu hein, moleque estranho todo torto, parecendo um cachorro. Isito. Então mesmo. Então rapaziada aí, sem muita delonga, a aula de hoje vai ser... Ixi, rapaz. Eu tenho mais corrente que geral aqui, valeu? Quem perguntou? É isso aí. Mentira, foi toda duzentos real? Feu, feu. Também tenho, também tenho aqui ó. Tudo falsificado. Todo mundo usa as mesmas coisas. Vai sair treta, treta. Boa. Boa. Nenhum dos dois. Não sei não, hein. Vem pra caralho. As crianças não tinham como é que a Sord pra escola não. Era relógio. Esses dois aí eu não sei não. Que ela não sabe se escolhe o Roly, se escolhe o A.P. Boteca. ア, boteca. Tá em dúvida. Hoje eu tô de Roly. Viu aí que não é fácil. Que decisão? Xiii. Xiii. Vamos ficar em silêncio nada. Tá idiota, é idiota? Vamos começar minha aula aqui. Então, para começar, eu quero começar com uma pergunta muito simples. simples ok qual a primeira lei de Newton Ixi Leozinho ação e reação não lembro exatamente a ordem da lei de Newton todo mundo sabe isso e todo mundo sabe o que você tá perguntando então eu sei a lei de Newton eu não sei a ordem dela quem sabe quem sabe primeira lei de Newton eu quero adquirir nada não quer adquirir eu quero que você responde tem mais efeito na voz que tudo tá né beleza então partiu a aula do português agora não dá pra entender nada agora para a próxima pergunta eu vou escolher uma pessoa antes para responder Senhor Rafa Moreira você tá direito menino fala logo bro meu Deus né não sento direito no lugar que você sobe tanto nas coisas eu vou nas coisas é porque eu gosto tá vai lá de novo nossa galera baiano Rafa Moreira igual no show lá próximo ano a professora contrata outro aluno boy para me estudar aqui porque a minha aula acabou esse vídeo é muito bom agora o professor contrata aluno o que você falou que você falou que cada voz ainda meio bugado meio robotizado é né eu esqueci de desligar o efeito aqui né foi mal o efeito aqui né foi mal agora sim foi mal mesmo né deixa eu deixa eu deixa eu colocar aqui eu vou repetir pra você tá é próximo ano a professora contrata outro aluno boy para vir estudar aqui porque a minha aula valeu agora a professora contrata aluno ninguém se bota meu Deus em cima do carro tá pronto que isso chegou do nada bicho boneco lucas neto acharam mais uma carcaça acharam mais uma carcaça acharam mais uma carcaça acharam mais uma carcaça passando mais uma marcha acharam mais uma marcha e aí tá né qual seu nomezinho em bonitão que chegou atrasado tu e tu e beleza porque tu não pega e vai se fuder que nada assim tá suave parça meu nome é só tu e só não tem matu e negócio de matu e no bagulho não é só tu e se ligou só tu e foi mal então ai qual que é a matéria dessa professora aí que eu nem lembro mais da ideia se pá é física viado será que é história será que é história será que é história é história então agora para dar continuidade a nossa aula eu quero fazer uma pergunta salve rapaziadinha mais um toda hora chega alguém atrasado ai fica difícil ai vão reclamar não 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 tem para que fazer isso vai que ele tirou um zero e dai e dai que é feio ai vai ficar triste é feio mas os playboy faz e geral achar maneiro não vai vai pro seu canto e tal e ai mete o pé vai tá atrapalhando minha aula tô cheio de ódio veja aqui no meu serbante então pegue seu ódio e mete o pé daqui e vaza vai embora Zéco por que? você ta pensando que eu sou da recade tu é o que? meu deus treta assim vai sair porrada ainda aqui ó esse moleque ele não sabe falar pelo visto né só isso não dá para entender nada o que mais? e? aham 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 vai filho eu sei que tem eu sei vai desenrola vai vai falando duas horas não para não o que mais? aham o que mais? aham tá 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 ele só fala música disso então né tá falando mesmo tá falando o que que tem na bag eu tenho uma pergunta filho como que cabe tanta coisa em dentro? né isso nunca foi assim aham aham vai entender né que isso o rapamureira Porque ele vai ficar sentado ali em cima da porta. Peraí, peraí, peraí. Quem te perguntou alguma coisa? É verdade. Isso é verdade. Pô, e aí, mano? Tá de boa? Você é feio. Mas... O que é isso? Vai aparecer alguém na sala, o que é isso? Vai passar também. Como é que alguém entende o que eles me falam? E essa daí saiu de onde? Quem é ela? Ela é só uma amiga minha. Só brinca se for só sem camisinha. Que? Não precisava desse detalhe, né? Mete perto aqui, garota. Nem sei como você vai parar aqui. Ué, o quê? Ele falou e todo mundo entendeu? Ou como assim? É verdade. Normalmente não entendem, não. Aplaudi. Entendemos a palavra que ele falou. Boa. E aí, qual foi a parte desse vídeo que você achou a mais da hora? Fala aí nos comentários. E já aproveita também pra já deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Só clicar lá no botãozinho vermelho e inscreva-se. É rápido, é fácil e não custa nada. E eu queria te pedir pra me seguir lá no meu Instagram também. Arroba OiKili. Me segue lá pra acompanhar tudo que eu tô fazendo aqui durante a minha viagem. Porque no momento que esse vídeo tá saindo, eu tô viajando. Então segue lá pra poder saber tudo que tá rolando. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau. E aí